Amigos da história, estou de volta. Alain Delon é considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Virou sinônimo de beleza. Muitas mulheres usam o nome Alain Delon em referência a outro homem bonito, o chamando de Alain Delon. Muitas fãs deram a seus filhos o nome do astro. Delon ficou conhecido internacionalmente com o filme O Sol por Testemunha, vindo a tornar-se um dos atores mais importantes da Europa e símbolo sexual nas décadas de 60 e 70. É amplamente considerado um dos maiores atores franceses de todos os tempos. O ator também é muito citado por profissionais da estética como um rosto perfeito. No entanto, nem tudo é perfeito. Vamos entender também como Delon escondeu defeitos em seu rosto. Tudo na vida passa, inclusive a beleza. Hoje, em 2022, o astro encontra-se com 87 anos. Seu rosto hoje é muito diferente do homem que encantou milhares de fãs. Existem muitas matérias na internet e vídeos relatando que Delon não estaria suportando a velhice e estaria pedindo para morrer, pedindo para ser submetido a eutanásia que é permitido no país onde ele vive. Mas será que isso é verdade? Alain Delon, o astro que encantou milhares de fãs, estaria mesmo pedindo para morrer, não suportando a velhice? É este o vídeo de hoje, a história de Alain Delon. Ah, deixa aí nos comentários. Você acha que Delon merece o título de homem mais bonito do cinema? Mais bonito de todos os tempos? Deixa aí nos comentários. Ou você acha que este título merece ficar com outro ator? Deixa aí o seu preferido. Nós podemos contar a história dele aqui no canal. Pode ser ator brasileiro também. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pega aquele cafezinho e vamos para a história. Alain, Fabien, Maurício e Marcel Delon nasceu no dia 8 de novembro de 1935. Alain Delon nasceu na região da Borgonha, próximo a Paris. Quando tinha apenas 4 anos de idade, seus pais, Edith e Fabian, se divorciaram. Delon foi adotado por um casal, mas pouco tempo depois o casal foi assassinado e Delon retornou para sua mãe verdadeira, agora casada com outro homem. Neste ponto, tinha uma meia-irmã e dois meio-irmãos. Teve uma infância problemática, sendo expulso de várias escolas. Aos 15 anos, parou de estudar e aos 17 anos, alistou-se na marinha francesa, tendo lutado na Indochina. Em 1956, com 19 anos, passou a viver em Paris. Sem dinheiro, trabalhou como porteiro, garçom e vendedor. Nesta época, conheceu e tornou-se vizinho da futura cantora da Lida. Delon revelou há pouco tempo que os dois haviam tido um relacionamento e depois tornaram-se grandes amigos. No ano de 57, Delon foi ao festival de Cannes com um amigo, onde chamou a atenção dos presentes pela sua beleza, entre eles David Celnick, que lhe ofereceu um contrato desde que aprendesse a falar inglês. Delon, então, retornou a Paris para aprender inglês, mas lá conheceu o cineasta Yers Alegret, que o convenceu a começar sua carreira na França. Com ele, Delon fez seu primeiro filme, uma tal Condessa, de 1957. No filme, Delon contrassinou com a atriz Romy Schäger e por ela se apaixonou. Em 1959, foram morar juntos e o relacionamento deles durou cinco anos. O primeiro grande papel de Delon no cinema foi no clássico suspense O Sol por Testemunha, de 59, baseado no livro da escritora Patricia Ischmidt. Em 1960, Delon atuou em Roco e Seus Irmãos, um dos filmes mais adorados da história do cinema. Delon e o diretor tornaram-se amigos e trabalhariam juntos mais uma vez em outro clássico, O Leopardo, de 63, vencedor da Palma de Ouro, no Festival de Cannes. A beleza física de Delon e seu rosto encantador o transformou em símbolo sexual dos anos 60 e 70. Apesar disto, sempre lutou para ser reconhecido como um grande ator e não apenas um rostinho bonito. Em 1962, trabalhou com o cineasta Michelangelo Antony no filme O Eclipse, última parte da célebre trilogia desse inconfundível diretor. Com o cineasta, Jean-Pierre atuou em filmes como O Samurai, de 67, O Círculo Vermelho, de 1970, O Expresso, para Boulder Oaxes, de 71. Trabalhou ainda com outros grandes cineastas como Valério Zulili em A Primeira Noite de Tranquilidade, de 72, Cidadão Clay, de 76, O Assassinato de Toxe, de 72, entre outros. No ano de 64, o ator casou-se com a atriz Natália Delon, separando-se em 1969. Em 1969, tiveram um filho, o ator Anthony Delon. Nos anos seguintes, teve um longo relacionamento com a atriz Meirelle Dark. Durante o período em que estava casado com Natália, ocorreu um escândalo. Em 1968, um de seus guarda-costas, Steven Zemarvok, apareceu morto com um tiro, e as investigações apareciam mostrar o envolvimento de Delon e outras personalidades da época no ocorrido. Mas nada foi comprovado. No ano de 73, sua amiga de longa data, a cantora Dalida, convidou Delon para fazer um dueto com ela na canção Pérolas, Pérolas, que tornou-se um enorme sucesso na época. No ano de 87, Delon conheceu a modelo holandesa Rosaline Van Breerwey, durante a exibição, então, de um videoclipe de sua canção interpretada por Delon. Os dois iniciaram um relacionamento, mesmo com a diferença de 32 anos entre os dois. Tiveram dois filhos. Alain Delon foi protagonista em muitos filmes. No ano de 97, para a tristeza dos fãs, ele anunciou que pararia de atuar, decepcionado com os rumos do cinema francês. No ano de 2001, Delon divorciou de Rosaline. A separação na época foi muito difícil para ele, que passou a enfrentar períodos de depressão e confessou ter pesadelo, inclusive suicídio. O ator possui vários produtos com seu nome, incluindo roupas, perfumes, óculos e cigarros. Em 2008, retornou ao cinema no filme Asterix nos Jogos Olímpicos, no papel do conquistador romano Júlio César. Em 2012, Alain Delon sofreu um AVC, ficando com parte do rosto um pouco paralisado. Em março de 2022, surgiram matérias na internet e vídeos anunciando a intenção de Alain Delon submeter a um procedimento de suicídio assistido, o que é legalmente permitido na Suíça, conhecido então como eutanásia. No entanto, em uma entrevista concedida em um jornal nos Estados Unidos, Antony, filho de Delon, desmentiu, falou que isto não é verdade, que seu pai não pediu para ser submetido à eutanásia. Segundo seu filho, seu pai pediu, caso ficasse internado com problemas graves, não queria ficar vivo à custa de aparelho, pedindo então para que desligasse os aparelhos, para que assim tivesse uma morte natural. Só esclarecendo, confirmando, seu filho Antony disse que seu pai não pediu para fazer a eutanásia, como muitos vídeos na internet estão relatando. Ao longo de sua carreira, que se estendeu por cinco décadas, Alain Delon participou de pelo menos 80 filmes, muitos deles dirigidos por grandes mestres do cinema. Delon tornou-se uma lenda, um mito, e acabou virando sinônimo de homem bonito. Mas nem tudo é perfeito. A parte superior de seus lábios é muito inferior comparado à parte inferior. Desde jovem, Delon já apresentava rugas e olheiras precoce. Ele também tinha uma cicatriz embaixo do rosto, que poucas pessoas conseguem notar. Os dentes de Delon são retos e alinhados, no entanto, conjunções folgadas. Essa característica é menos atraente em Delon, e por causa disso ele sempre apareceu sério em fotos, para não mostrar os dentes. Podemos ver que existem poucas fotos onde o Arthur aparece sorrindo. Mais detalhes sobre o rosto encantador de Alain Delon? Link na descrição abaixo, onde vocês vão encontrar este vídeo no canal Zair Fotos. Onde vocês também vão poder ver a possibilidade de fazer uma análise facial e também seu ensaio fotográfico. Agora deixe a sua opinião, o que você acha dessa história? Você acha que Alain Delon está certo em pedir para desligar os aparelhos caso ele seja internado em estado grave? Deixe aí nos comentários, eu quero saber. Ah, também deixe aí sua opinião. Você acha que Delon merece o título de ator de homem mais bonito do mundo? Ou você acha que este título deve ficar com outro ator? Deixe aí nos comentários, pois eu posso fazer um vídeo do ator mais votado. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido. Obrigado por ter acompanhado até o final. Você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.